O Trilhas da Democracia finaliza hoje uma série de três programas sobre o movimento estudantil nos anos 1970. Os nossos convidados foram duas lideranças do movimento estudantil no período, o empresário Jânio de Oliveira Bragança e o professor da UFRJ, Pedro Cláudio Cunca Bocaiuba. Jânio Cunca, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-los nesse espaço de debate, discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Marco. Seja muito bem-vindo, Jânio. Muito obrigado. Bom, eu começaria perguntando a Jânio primeiro e depois a Cunca, o significado para a geração de vocês, de dois episódios, de dois acontecimentos, no caso do Jânio, que foi presidente do Diretório Central de Estudantes da UFMG, porque a realização, se é possível dizer isso, do terceiro encontro nacional de estudantes na Escola de Medicina, dia 4 de junho de 1977, é que acabou resultando na prisão de cerca de 800 estudantes. E, depois disso, pedi à Cunca que também tratasse da grande manifestação ocorrida em 10 de maio de 1977, que reuniu na PUC do Rio de Janeiro, no Pilotista da PUC do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, cerca de 7 mil pessoas. Então, a gente começaria partindo de um acontecimento para, na verdade, tratar de uma geração, a geração que vocês pertenceram. Começaria com o Jânio, por favor, Jânio. O terceiro encontro nacional de estudantes foi... A gente tentou realizar esse encontro na Escola de Medicina. A Escola de Medicina é uma escola dentro da cidade, não é um campus isolado. Ela tem um campus universitário circundado por avenidas da cidade de Belo Horizonte. Esse encontro foi marcado numa reunião que a gente teve na USP. Não sei se foi na Poli, não lembro direito, mas não. O que a gente teve que a gente tinha uma organização chamada Conselho de DCS, de Diretores Centrais de Estudantes, que era uma forma embrionária de reorganização da UNE. Isso começou em 74, o que eu lembro. Eu entrei para a Universidade Federal em 74, estudava o UNICEX, Instituto de Ciências Exatas, e no segundo semestre foi feito o encontro de estudantes de engenharia em Ouro Preto. E eu já tinha participado lá de uma orientação lá no Instituto, por questão mais específica de disciplina, uma disciplina de cálculo, uma briga que a gente teve lá com o professor, um conflito, e eles me convidaram para ir nesse encontro de engenharia, que foi em Ouro Preto. Esse encontro foi a forma que, certamente, as vanguardas do momento articularam para recompor o governo administrativo. Foi através de encontros setoriais que eram feitos por estudantes de engenharia, o que a engenharia era bem significativa, economia. Esses encontros aconteciam em várias universidades. era o local que se tocava experiências, sabia o que estava acontecendo. Não tinha internet, né, gente? O negócio era telefone e alguma coisa na imprensa. E esses encontros foram ocorrendo entre 74 até 77, quando se marca esse encontro na Escola de Medicina. A gente aqui na Escola de Medicina... Eu era um estudante de engenharia, estudava engenharia na época. Eu nasci no interior de Minas, na cidade chamada Itabira, conhecida pela poesia do Drummond e pela destruição da Vale. A cidade é uma cratera destruída pela Vale. E eu vim estudar em Belo Horizonte. E já nos cursinhos para investigar, já tinha um clima muito de crítica, contestação. Depois, se ver, o Cunca vai falar aí que é a conjuntura. Já era o momento da crise econômica, do regime militar, a classe média se colocando. Isso refletia na gente estudante. E esses encontros e as atividades, as assembleias que tinham nas faculdades, as lutas por questões de bandejão, muito setoriais. A grande unificação do momento da Antiga aparece quando são presos alguns estudantes, salvo engano, da USP, fazendo uma confletagem no ABC paulista, de um pessoal que depois a gente fica sabendo que era um embrião da convergência, salvo engano. Tem essas prisões dos estudantes no ABC e se desencadeia uma série de manifestações estudantis. Um rastilho que espalha. Nas universidades, no Rio, São Paulo, Pernambuco, Brasília, Brasília já tinha tido um processo de invasão da Unibir, salvo engano, em janeiro de 1977. Eu não lembro bem. Mas essa prisão do pessoal em maio, no ABC paulista, desencadeia uma reação no Brasil inteiro. Em várias... Aqui, Viçosa, Juiz de Fora, estou falando de Minas, Uberlândia, Lavras, Alfenas, a gente nem conhecia esse pessoal. Mas era da conversa lá dos encontros por área, que a gente chamava encontros por área. Um puxou um assunto, acho que foi na USP que começou a manifestação contra a prisão, e isso expandiu. Isso fortaleceu a nossa vontade de fazer o terceiro encontro. O terceiro encontro... A tentativa é feita na escola de medicina. e a escola... Eu te mandei a foto hoje, você deve ter visto. A escola é cercada pelo Exército. E lá dentro tinham 400 estudantes que são presos, entendeu? Nesses 400, uma turma é em curso na Lei de Segurança Nacional. Era essa turma. Era uma turma que tinha pouco vínculo, nenhum vínculo com a turma de 68. Um ou outro antigo estudante participava do movimento, mas era todos um grupo de estudantes bem até desligado das organizações de esquerda. As correntes estudantis aqui em Minas ainda não estavam estruturadas. Elas se estruturam a partir do terceiro ano. E o terceiro ano também é um foco de disputa. Em São Paulo, por exemplo, já tinham as correntes mais articuladas. A Libiru vem... Nós temos uma disputa com a Libiru aqui dentro da Escola de Medicina. Nós fomos cercados pelo Exército e fizemos uma assembleia. Se a gente se rendia, o reitor daqui era um cara liberal, o professor Cisalpino. Ele negocia com o Exército que a gente ia se entregar e não seria preso. E é exatamente o contrário. A gente rende... Rende o quê? Não tinha o que fazer, né? A ordem do Exército era jogar bomba lá dentro e pegar todo mundo. Então, nós fomos cercados pelo Exército, a gente faz uma assembleia e a gente aceita a proposta do reitor de se entregar, sair pelos corredores e ir embora. Só que não é isso que acontece. A gente sabe que os corredores são colocados dentro de ônibus. A gente é direcionado por um parque de exposições aqui, chamado Gamileira, na época. Esse aí ficou famoso depois por um acidente que matou vários operários lá, um acidente com o São Civil. mas a gente é levado por parte da Gamileira, aonde é feita a triagem das lideranças que são incursas na Lei de Segurança Nacional e os outros são solos. Enquanto isso, várias caravanas que estão vindo do Rio, de São Paulo, de outros lugares do Brasil, parte delas são detidas na estrada. O pessoal não chega. Vários chegam. mas é preso o time de futebol. Tinha uma turma de geólogos que veio como professor da Dinamarca fazer uma pesquisa e foram presos. Prendeu todo mundo. Prendeu a cidade. Quer dizer, prendeu quem chegava na cidade. E os estudantes de fora que vieram, no caso da Laís, o Falco, que eu lembro o Laís, o Falco, lá de São Carlos, o Aloysio, o Aloysio Mercadante, eles organizam as passeatas na cidade. Nós estamos com quem estava fora do campus, o campus cercado. É aí que o próximo passo depois é a PUC, o evento da PUC que a Laís deve ter falado, relatado para vocês. Jânio, me chamou a atenção, você disse que uma parte dos estudantes vai para a gameleira, mas também uma outra parte procura abrigo na Igreja de Boa Viagem. Esse é o pessoal que estava fora do campus. Estava fora do campus. Não, eles não vão para a gameleira, fica todo mundo na cidade que a Igreja da Boa Viagem é quatro quadras, mais ou menos, da Escola de Medicina. Entendeu? Então, eles vão para a Igreja de Boa e eles vão fazendo manifestações. Eles são presos dentro da Igreja da Boa Viagem. Eles são cercados dentro da Igreja da Boa Viagem. Mas a minha pergunta seria a seguinte, vocês não contaram com apoio do governador de Minas, na época era Aureliano Chaves, estou enganado? O Aureliano, ele solta uma advertência para que não se realize o encontro. Então, vocês não contaram com apoio, quer dizer, vocês foram desincentivados pelo reitor, evidentemente, não contaram com o apoio do governador, receberam críticas de Francelino Pereira. Eu queria saber se nesse momento a Igreja, a Igreja de Instituição, a Igreja materializada na figura do padre ali, na verdade, representou um ponto de apoio aos... Isso, nós já tínhamos, nesse período anterior, nós participávamos da comissão de anistia. As comissões de anistia que reuniam dentro das igrejas. o local que a gente fazia reunião era principalmente na Igreja do Padre Eustáquio e na Igreja perto da Escola da Faculdade de Farmácia, eu não sei, eu não guardo, não sou muito bom de nome de igreja. Então, nós já tínhamos muito contato com os padres, entendeu? Eles tinham apoio da comissão de anistia. Nós tínhamos feito um ato em junho, em maio, sobre anistia na própria Escola de Medicina com mais de 5 mil pessoas, entendeu? E a igreja participando, apoiando tudo, mas não da forma institucional. Se diz espaço para a gente para fazer reuniões, a igreja era cúmplice nossa, vamos dizer assim. E o próprio pessoal do MDB, tinha a turma do MDB que tinha simpatia, que nos apoiava. E não existia, vamos relembrar, não tinha sindicato, não tinha nada organizado na época, tanto eu acho que aqui quanto no Cegurri, como que eu vou falar, aqui não tinha nada, você tinha um sindicato dos jornalistas, dos jornalistas não, dos bancários, tudo na mão da direita e dos peleus, entendeu? Próprias entidades estudantis, uma parte delas era dirigida pela direita. Nós derrubamos a direita da escola, da economia, a economia era dirigida pela direita e a UCAAP, que era a escola de direito. São as duas últimas entidades que a gente, os caras partiam para a agressão, era o que a gente vê hoje, tinha isso antes, entendeu? Então, a igreja nos apoia, abre as portas, tá? Nos apoia nesse aspecto. A reitoria é diferente, que a reitoria, o reitor, por exemplo, precisa de uma opinião liberal. Ele... Gente, menino, não vão fazer isso não, que vai dar problema. mas não proibiu o ato. Ele não proibiu, não fechou a escola. Depois que a gente é preso, ele... Os advogados da universidade, o procurador da universidade, salvo nome, quem nos defende no DOP são os procuradores da universidade. É o papel dele que ele fez. É um cara liberal, tranquilo. E o próprio secretário da educação também do Aureliano, se colocou totalmente contra a repressão. Acho que ele chamava José Fernando. Entendeu? Totalmente contra a repressão. O Aureliano não avalizou a repressão. O Aureliano, depois tem a dissidência do regime, porque a gente vai entender um pouquinho, né? O Aureliano não era da linha dura do Bandeira que comanda a repressão. Aquelas divisões do exército que a gente vai ver depois, né? Pouco depois. Conca, como se deu essa nova ação, nova atividade do movimento estudantil nos anos 70 e que vão resultar nessa grande manifestação de 7 mil pessoas reunidas na PUC do Rio de Janeiro, no pilotismo da PUC do Rio de Janeiro? É um número significativo. Há uma foto do helicóptero sobrevoando a PUC, que faz lembrar, guardadas todas as diferenças, os helicópteros sobrevoando o comício do Lula, comício do Lula não, mas as assembleias, Vila Euclíde. Como é que se deu isso no Rio de Janeiro? Imagino eu que tenha as suas particularidades. Por favor, conta. Marco, prazer estar aqui. Jânio, é um prazer também. Nós temos proximidades afetivas, distantes. Meu amigo Ricardo, que faleceu, comentava muito do Jânio, gostava do Jânio. Estou dizendo que temos memórias de cruzamento de vidas, de existência, com a Laísa, com todo mundo que está aqui. o elemento biográfico das nossas vidas conta muito. Eu sou da geração que está conectada para explicar o que eu vou jogar e para explicar como tem os nossos engajamentos. É uma visão, como eu disse, que tem algo de biográfico quando a gente descreve. Eu, na realidade, venho de uma família que expressava e tinha engajamento. meu tio era líder do governo do Jânio, portanto, eu vivi desde o início a experiência de 1964. Meu pai era do campo penal e dos direitos e acompanhou, era um liberal e tal, mas um democrata dos direitos humanos e, portanto, eu tinha um tipo de engajamento que me permitiu bem jovem estar identificado com causas democráticas e políticas porque eu sou do mundo do Lacerda contra o Brizola, não é isso? Ou seja, eu sou deste mundo aqui. Então, essa cidade tem isso porque o Rio era a capital. Então, depois a gente passa, tem esse esvaziamento todo e, em 1968, explode o Rio Classe Média, o Rio esvaziado, o Rio do problema dos excedentes, de vagas, explode e a morte do Edson Luiz, quer dizer, o calabouço, o lugar dos pobres, o lugar dos pobres dentro do contexto da Universidade Brasileira, da centralidade da Universidade Brasileira, certamente, da UFRJ em particular, mas também da PUC, como as Forças Católicas da Juventude, se confluem, digamos eu. E, ao mesmo tempo, aqui tinha o Cinema Novo, tinha movimentos específicos próprios do Rio de Janeiro, esse caldo mais menor, pequeno, aqui o Encontro Cultural, ainda tinha a sobra do Encontro da Favela do Asfalto, sobras assim, mas aquilo permite que o movimento estudantil tenha um determinado papel de galvenização com a participação de outros setores, quer dizer, 68 se dá com Helio Pelegrino, psicanalista, 68 se dá negociando o direito de fazer a manifestação e o enterro do Edson Luiz, e, portanto, com as figuras de Clarice Lispector, a Glauber Rocha, o Luiz Carlos Barreto, o cinema, quer dizer, então o Rio de Janeiro traz isso, como São Paulo vai trazer contagem e Osasco, como Minas vai trazer contagem, quer dizer, já tem um embrião de uma outra modernidade em São Paulo e mesmo a narrativa do Jânio já fala do mundo da mineração, do mundo que tem a ver com a siderurgia, com a metalurgia, São Paulo também com isso e nós, mas, ao contrário, nós somos um espaço da simbologia cultural que se perdeu e do lugar que vai perdendo espaço e, portanto, nós temos mais saudosismo e mistura histórica. Então, eu acho que isso significa que quando ocorre um episódio semelhante, quer dizer, um episódio da prisão de maio, a gente tenha o quê? A gente, quer dizer, o que vai acontecer na PUC vai ser que, ao lado das demandas estudantis de classe média, de paralisação, de problemas de anuidade, de problemas estudantils, se coloca a responsabilidade pública com a questão democrática, com a questão dos presos políticos e isso vai ser a minha característica porque eu nunca vou ser um cara estrito de senso, nunca ganhei um cargo, nunca tive uma representação e sempre falei em todos os atos, em todas as manifestações, que eu fui um sintoma disso. Eu fui lá em 74 na economia, eu fui representante de turma, mas eu falava nas assembleias a partir do que emergiu em 70. O que é que emergiu? O que é comum a São Paulo aqui em todo lugar, nós criamos as tendências. Nós criamos pequenos grupos que reuniam memórias, resíduos, no nosso caso aqui no Rio, claro, como o Jânio descreveu, nós ao contrário, nós tínhamos companheiros que tinham saído da cadeia, companheiros que fazíamos parte do grupo do capital ou que trabalhávamos com Paulo Freire na favela ou que tinham uma conexão no exterior e esses grupos, inclusive, nós éramos um grupo que na realidade escolheu ingressar numa organização mais do que uma organização nos recrutou só. Quer dizer, como disse o Jânio, havia algo que a gente produzia de relativamente independente. No caso do Rio, também esses resíduos de todas as pessoas que se reuniram, no nosso caso, a geração que foi presa na PUC nos anos 70, 72, 73, na Semana de Arte Moderna, com as pessoas como eu que vinham dos grupos do capital do trabalho na favela e de dar aula, porque nós também fomos a primeira geração que muito cedo se profissionalizou. Nós éramos os professores de História, de Moral e Cívica, de EPB nos cursinhos. Também era uma característica nossa. Muitos de nós viemos da História e das Ciências Sociais, no caso da gente aqui no Rio de Janeiro, que nos dava também uma certa cultura, uma certa relação política e nos afinou com as gerações do passado. Os ex-presos vieram, as familiares de presos vieram e na PUC se fez o ato público. E isso, as nossas tendências com as suas retóricas, com as suas palavras de ordem, a presença de pessoas que tinham vindo, que tinham sido presas, que tinham participado, as famílias, etc., criaram um certo ambiente e nós, digamos assim, conseguimos um desenho muito, que não era exatamente o desenho liberal do que aconteceu nas arcadas do processo de direito. e tal, nossos debates eram um pouco que grau de radicalidade nas lutas teríamos que fazer contra a ditadura. E ali votamos democraticamente com as milhares de pessoas se íamos para a rua ou não. E o que nos dividiu, além das querelas de palavras de ordem, de recortes da questão democrática, constituinte, que caminhos assumir, a questão era ir ou não ir às ruas. Por quê? Porque nós, desde o início, éramos um ato público fechado, cercado. Então, o Jânio disse, nós já fizemos ele fechado e, ao fazer fechado, nos fecharam mais. Mas, a partir dali, nós tomamos a decisão que a gente vê a narrativa de como o movimento estudantil é a panela de pressão em todos os lugares, quer dizer, ele é o apito da panela de pressão e em cada lugar ele apita de um jeito, ele apitou em Minas de uma determinada maneira, como ele disse, a gente prepara e, talvez, ouvindo a questão da Laís, a gente ajuda a preparar a rua, o espaço público, a gente ajuda nisso, a gente contribui nisso, a gente, de alguma maneira, abre algo que depois vai crescer, com a luta da Anistia, a luta das diretas, a luta do constituinte, essa coisa do espaço da rua. E, evidentemente, no caso do Rio de Janeiro, nós éramos muito minoritários, quer dizer, São Paulo vai ter, Minas vai ter um peso maior de forças, eu diria, do partido cristão católico. O Rio de Janeiro vai ter essa soma de pequenos resíduos, mas, na realidade, como disse o Jânio, nós éramos muito pequenos do ponto de vista sindical, do ponto de vista... Nós temos que esperar as lideranças chegarem, o Prestes chegar, o Vladimir chegar, o Jean-Marc chegar, nós ficamos esperando o Betinho chegar, todo mundo chegar aqui, o Rio de Janeiro, nós fizemos isso daí, ao mesmo tempo, como íamos juntar a favela, a cidade, etc., e nós não tínhamos. Na realidade, o Brizola vai fazer um pouco essa ligação depois dos tempos históricos. Então, o nosso tempo é um pouco diferente. Claro que depois, 1984, então, nós vamos ter mais sintonia, mas, digamos assim, nos anos 1970, nós temos uma função muito clara, ao contrário de São Paulo, que a gente tem um protagonismo ME, um protagonismo UNE, um protagonismo União dos estudantes, e nós aqui temos um protagonismo, eu diria, de um movimento estudantil que se afina rapidamente um pouco neste lugar, neste vazio necessário da construção da vida política e dos partidos. nós vamos ter papéis na fundação dos partidos todos do ME, fomos, além de pessoas de sindicatos, associações, lideranças, etc., de vida profissional, e de preparando esses encontros da geração que vem do exterior, desses pedaços, desses cacos, também fomos pessoas que fomos para a vida política, o que não quer dizer que tivessem o estilo do êxito, mas preparamos um terreno, fomos uma ponte, fomos um elo de ligação, eu diria um pouco alguns que vieram, quer dizer, para mim, como disse o Jânio, talvez projetado mais para diante, uma cena projetada mais para diante, alguns projetados mais para trás, com elo mais para trás, quer dizer, não é que nós não fôssemos modernos, nós tratávamos de sexualidade, temas do feminismo, nós tratávamos, nós já éramos uma esquerda ligada com o problema extremo entre o stalinismo, o maoísmo, o trotskismo, a referência cubana, mas já era um país e uma classe média que já estava envolvida com a modernidade, com os temas relevantes da cultura, das drogas, da sexualidade, do filme, tudo isso se mistura. Comprado. Eu me lembrei agora de uma pergunta que eu fiz a Michel Zaidan, que participou da greve da UNP, da greve estudantil da UNP, sobre se as discussões, se a cultura de 68, a cultura da revolução dos costumes, da revolução sexual, tinham permanecido nessa geração de 77 na UNP. E a resposta dele foi negativa, dizendo que eram outros problemas, outras preocupações. E você acaba de dizer que, diferentemente no Rio de Janeiro, por favor, me corrija se eu estiver errado, que no Rio de Janeiro houve uma, digamos, uma permanência desse clima, dessa revolução cultural da década de 60. É exatamente isso? O Rio de Janeiro traz essa particularidade? O Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que expressa um efeito inercial das culturas do pré-64 e das suas lideranças, Volta Redonda e Classe Operária, Prestes, Constituição Naval, Metalurgia etc. Mas é um lugar, é um bauneário, são serviços, é a praia e a favela. Então, também apresentam características muito diversas do ponto de vista da cultura e tal. Do ponto de vista da classe média, quer dizer, a gente, na realidade, representou, num dado momento, os dois. A gente representou tanto o jovem engenheiro, descontente, tanto a jovem candidata a ser psicólogo, os médicos, os médicos estavam todos, os médicos todos, todos os grupos de médicos residentes eram progressistas, de esquerda, eram vanguardas. Hoje que está todo mundo aí que fez o SUS, Margot, quer dizer, nossa geração é construtiva dessas políticas. Então, já tinha isso. O 8 de março, as tradições do 8 de março, a luta antinuclear, a luta ecológica, o embrenjo, mas, ao mesmo tempo, com um distanciamento enorme da massa própria do Rio de Janeiro, que até hoje tem assim. O Rio de Janeiro é cheio de cunhas, o pentecostalismo, as forças milicianas, o esquadrão da morte, a fragmentação territorial. Então, é uma característica muito específica, mas, digamos assim, nós tínhamos isso, nós tivemos... E os caras mais dogmáticos, mais estalinistas, também tinham que discutir o dia da mulher, quer dizer, também tinham que discutir sexualidade, a hora do povo, o MR8, que eram forças mais estalinistas, também eram obrigados a discutir questões desse modo. Mas, digamos assim, no nosso caso, no meu grupo em particular, isso é o problema, que a gente tem uma ótica, mas vamos pegar, falou-se da convergência, os trotiquistas todos, todos trataram desses temas. Quer dizer, todos os grupos, de alguma maneira, todas as coisas, vivíamos, nós também produzimos festa, atividade cultural, quer dizer, nós fizemos muitos movimentos éticos e estéticos do período, surgiram publicações, Brasil Mulher, a imprensa alternativa, tudo isso, todo esse movimento estudantil em São Paulo pode ser lido através da criatividade de vários grupos com seus jornais, etc., e que também nós tivemos, depois, o período do Em Tempo, o período de outros instrumentos, tudo nasceu daí, quer dizer, nós tínhamos, claro, não era mais o Pasquim, não era mais o mesmo modo de ser, não era esse caldo cultural diverso e tal, em alguns momentos se reunia, ou seja, nós não representávamos estudos que fossem modernos, contemporâneos, e que vai vir com outras forças, mas o movimento estudantil teve, eu só quero dizer uma observação, isso que o Jânio colocou de fazer um trabalho, a Laís também colocou, mais democrático e tal, aí sim, essa cultura de trabalhar na sala de aula, a gente, assim, eu era detido, eu fui detido dezenas de vezes, todo dia, porque eu ia para todos os manifestos, minha característica era, nunca, eu estava no movimento de professores, no movimento de chino, no movimento de coisas, saía de trabalho, da Assembleia, não sei o quê, mas estava na bohemia, estava na cultura, estava no cinema, todo lugar, em todas as manifestações, essa é a minha, digamos, eu era um sintoma desse processo que estou dizendo aqui, sempre na minha vida, foi assim, depois foi assim também na vida política, acho que de certa forma é até assim hoje no meu modo de ser, mas eu diria que sim, nós tivemos muito, não é, e isso também germinou, nós também temos essa ebulição no campo popular, no coletivo de mulheres, no campo negro, quer dizer, ou seja, esses elementos, inclusive, nos conectaram com algo que depois do declínio da centralidade operária e do mundo organizado sindical, o mundo da precariedade, o mundo de que a favela é a fábrica, quer dizer, nós, essas dinâmicas celulares, de coletivos, essas dinâmicas moleculares, de alguma maneira, nós tivemos que lidar um pouco com isso lá atrás, ao colher os cacos e resíduos que fazíamos, nós, ora, íamos para a grande luta de posição constituinte, anistia, etc., ou, ora, nós atuávamos no molecular, no educativo, no autônomo, não é à toa que Gramsci e Paulo Freire acabaram convivendo com o feminismo, com o Lacan, com a sexualidade, com o Tusser, e com essa literatura negra. Então, eu acho que, eu diria que as nossas tendências prefiguraram, em alguns casos, o que hoje se chamam os coletivos. Isso tem a ver com 68, era a autonomia. essa autonomia e o movimento, o movimento e a autonomia, não é? Mas o movimento, no Brasil, prevaleceu o movimento, a França prevaleceu a autonomia, no Brasil, prevaleceu o movimento, não é? Depois foram as tendências, essas forças que se somaram e que fizeram o movimento. Depois vem a classe operária, os movimentos, e agora os coletivos. Eu não consigo, como você disse, não raciocinar colando os períodos. Qual foi a nossa tarefa ali? Nós fizemos uma ponte, nós fizemos uma colagem, uma passagem, uma ponte para o que viria. Ou seja, nós fomos a geração que assumiu, o Jânio terminou dizendo o seguinte, Cuca vai falar da conjuntura, nós olhamos e vimos, tem uma crise da ditadura, vamos operar essa crise. Então, nós fomos surfistas, nós pegamos a prancha e fomos na onda, nós fomos indo na onda, nossa tarefa era surfar, nós surfamos uma onda que veio do movimento estudantil, depois nós surfamos com a onda metalúrgica, popular, grevista, bancária, etc., depois com a onda cívica das diretas e da constituinte. Então, nós acompanhamos isso, nós entendemos que, talvez seja esse cuidado com entender um pouco. E, como você disse, o que foi comum? Quando o Jânio descreve essa cena de movimento, eu disse o ato. Bom, falei demais, desculpe. Eu gostaria de me incluir agora, não trabalhando com a ideia de geração de 30 anos, mas de geração de 10 anos, 68, 77, e a geração de 87, 88, que é a minha, que entrou no curso de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, num momento em que não havia centro acadêmico. Não havia centro acadêmico nem de filosofia, nem de sociologia, nem de história, e nós participamos da comissão pró-centro acadêmico e disputamos a primeira eleição, saímos vitoriosos nessa primeira eleição, que foi a primeira gestão do centro acadêmico Manuel Maurício de Albuquerque. Numa eleição, e aí começo a encaminhar a pergunta para você, Jane, numa eleição em que havia uma das chapas, era uma chapa da Convergência Socialista, na época, uma tendência do PT, uma outra chapa do PRC, que também era uma tendência do PT, e a terceira chapa da qual eu fiz parte, que, na verdade, aglutinava militantes da articulação do PT, do PDT, independentes, brisolistas, que faziam, viviam uma crise e viviam essa travessia rumo ao PT, como eu, e que, na verdade, fazia a crítica exatamente do discurso das vanguardas na época. E, Jane, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Na década de 70, Kunka tocou nesse assunto, na resposta dele, como é que se dava a relação entre os estudantes e as tendências, as organizações existentes? Essa relação, uma relação, Kunka fez questão de dizer isso, era uma relação diferente dos anos 70 em relação aos anos 60. Como é que isso se dava na UFMG? Como é que se dava entre os estudantes da UFMG? Por favor, Jane. As tendências aparecem aqui, começam a aparecer. Já tinha os grupos por afinidades políticas, locais, por exemplo, eu era da engenharia, nós tínhamos uma turma de amigos na Fafiche, já existia isso que o Kunka falou, não com a ênfase que tinha no Rio, os grupos de teatro, cineclubes, debates sobre temas culturais, isso tinha muito aqui, mas não tinha, os que eram ligados às organizações clandestinas, eram extremamente clandestinos, era um período aqui que o pessoal era escondido mesmo. Depois a gente foi sabendo que tinha um cara lá que era ligado ao PCdoB, que o irmão dele tinha sido preso, o pessoal do ADS que começa a aparecer, mas ainda não tinha essa estrutura em 77, não tinha essa presença. O Ricardo, nosso amigo aí, ele me deu as revistas o Brasil socialista nessa época, Kunka, eu queria distribuir na faculdade o Ricardo que me segurou e não deixou, uma ingenuidade, uma ingenuidade que vocês não tinham no Rio, que vocês já tinham aquela vivência dos presos políticos em volta, das partes, não, aqui não, era um pessoal que estava, a maioria do pessoal que mexia no movimento na região não tinha vínculo nenhum pessoal, familiar, em que parece que minha ex-esposa, o irmão dela, teve preso no Rio, teve preso aí, eu conheci, ela já é um caso diferente. O Ricardo me deu umas 50 revistas Brasil socialista e eu li, e falou, que legal, bicho, vou distribuir para a turma lá, a turma de geometria analítica. O Ricardo, ele me cercou e não deixou de se uir. Mas as tendências começam a surgir nos conflitos dentro de 77, nessa reconstrução. A gente fica com, a gente tem muito contato com o pessoal do Rio, algumas pessoas do Rio mais experientes começam a estabelecer contatos com a gente via a ação popular. A ação popular tinha uma grande tradição, não a PML, no caso. A ação popular tinha uma grande tradição em Minas. Na Farfiche, por exemplo, todo mundo era filiado na AP, entendeu? Você chegava na Farfiche, em 68, tinha, sei lá, 300 alunos, 280 eram filiados, faziam parte da organização. A PML, quando a gente estrutura aqui, tinha um núcleo de dirigentes e tinha uma tendência estudantil ampla. Não tinha, a relação, a relação nossa com o ONES, discutia na tendência ou na coordenação da tendência dos assuntos e votava em assembleia. Não tinha, não tinha, eu acho que é o que é melhor em todo lugar, não tinha uma relação autoritária, mas também as propostas eram modificadas, eram evoluídas na assembleia. E os debates entre nós eram muito assim, vamos fazer passeata, não vamos, nós vamos invadir a escola de direito ou não vamos, entendeu? E, diferentemente do CUNCA, eu nunca fui preso em passeata, porque nós andávamos em grupo de engenheiro. Eu tinha dois guarda-costas, o Tangente e o Negão, entendeu? eu lembro uma vez que a polícia pegou um menino lá, que nós cercamos por cima, foi solta, os caras tinham medo da gente, porque a minha turma era a turma da engenharia, né? Diferente das meninas da Fafiche, da arquitetura, tudo. Mas, o, 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 a relação nossa com as assembleia, os debates, não é isso, começa a ter uma polêmica maior na questão da constituinte, posteriormente, né? começam a vir estudantes de fora, a convergência é fundada aqui por dois caras de fora que vêm para aqui, a Liberu não tinha expressão aqui, então, era a gente e a ADS. E o sindicato, a reconstrução de tudo passa, sai do movimento nativo, né? Diferentemente do Rio, que já tem as pessoas que trabalhavam, aqui também tinha, lá no jornal, lá em Contagem, tinha algumas lideranças muito localizadas, tinha o Jornal dos Bairros, mas quem alimenta e quem reconstrói a sociedade civil é o movimento nativo, sindicatos bancários, porque nós formamos, nós vamos trabalhar, né? O que o Conca disse, a gente não vai ser exilado, né? Nós vamos trabalhar, vira, tem cara de escritor, eu, por exemplo, também trabalhar na área de informática, né? Eu participei da fundação do PT, né? E tinha um conflito, trabalhar o dia inteiro e de noite na reunião. Então, já não eram profissionais da política, a gente não ficou. Poucos de nós entram na luta, em disputa eleitoral, poucos, eu mesmo, não quis entrar nem na chapa da UNE, que é fundada em 79, né? 79. Eu não quis entrar para a chapa da UNE, eu queria cuidar da minha vida profissional e da militância política na cidade, entendeu? Então, esse público que você dá aí dá 10 anos, né? Você está falando de 84, né? São 10 anos, muda totalmente o Senado, o Monsantil. É um Senado que, inclusive, eu não conheço direito, né? Que é pós-reconcessão da UNE. Eu participo do Monsantil até o Congresso da reconstrução da UNE e da UE diminuiu a nós. Conca, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E a vista que parte de mim, a vista do meu ponto é de uma geração, evidentemente, não quero falar sobre uma geração, mas daquele micropósmo ali que venceou e fixe no momento em que o curso de História que havia sido dilacerado pela ditadura, professores que foram perseguidos, professores que foram expulsos da universidade e muitas das nossas preocupações constantes naquele momento era exatamente com a necessidade de recuperação do curso de História, em função exatamente dessas perseguições. Então, por exemplo, era um prazer enorme nós termos aula com Maria Idade Linares, que havia retornado ao país, secretária de Educação do Pesola, etc. Então, as nossas preocupações eram muito preocupações, digamos, que nós poderíamos chamar de preocupações corporativas, ligadas ao curso, necessidade de fortalecimento do curso, das bolsas, aos estudantes, etc. Como é que a tua geração, a geração dos anos 70, mas que também tem um pé nos anos 60, no Rio de Janeiro, lidou com essa questão, digamos, profissional, esse ponto de contato entre a necessidade do exercício profissional, da formação, sem deixar de lado a militância política. Em 1988, nós saímos às ruas quando do massacre, da invasão da Companhia Ciderúrgica Nacional pelo exército, em 1989, nos engajamos na campanha de Lula. Como é que se deu isso nos anos 70, no grupo que você pertenceu, nos lugares onde você caminhou? Bom, eu tive, como eu disse, o privilégio de caminhar em múltiplos lugares, foi a minha característica até hoje é, então eu sou licenciado em História. Eu comecei em Economia na UFRJ, depois em 74, e eu depois fui convidado a dar aula no colégio que eu tinha sido aluno, que queria criar um colégio progressista, católico, e que queria criar um ambiente de engajamento, e ao mesmo tempo os cursinhos estavam proliferando e naquele período alunos que tinham sido vestibulares eram convocados a dar aula. Então a minha geração toda, em matemática, em História, em qualquer coisa, nós viramos professores muito cedo, assim como os que faziam mestrado viraram professores. Quem dava aula nos ciclos básicos eram mestrandos e doutorandos. Então, em matemática, por exemplo, eram auxiliares de ensino. Então, a gente teve essa proliferação, havia inclusive uma licença do MEC que nos permitia dar aula, havia um campo profissional, e com isso eu naveguei em que eu era professor e concomitantemente estudante, e eu vivia disso. E concomitantemente com esta luta que surgiu da Anistia, eu entrei na direção do Comitê Brasileiro de Anistia e concomitantemente nós fazíamos tendências socialistas no MDB, correntes, socialistas, grupos, eu também entrei, organizei e coordenei uma campanha vitoriosa de um deputado. Então, eu era assessor parlamentar, professor, estudante, dirigente do Comitê Brasileiro de Anistia. Então, essa era uma característica, digamos assim, que significou sempre, como disse o Jânio, trabalhando, dava aula, militava, fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora é um pouco o lema da nossa geração. não é? Então, nós não somos o sujeito contemporâneo fragmentado, descentrado, nem somos o sujeito híbrido, nós somos o sujeito múltiplo. Então, esse sujeito múltiplo acompanhou. Então, eu acompanhei as metamorfoses do PT, a formação do PDT, inclusive, eu oscilei. Uma hora eu estava na Frente Popular, outra hora eu estava na centralidade do Partido de Massas, outra hora eu estava com Brizola e o Darcy, outra hora com o Lula, Uma Hora em Volta Redonda. Eu participei de todos esses episódios que você está falando. A minha geração foram, especificamente, foram de alunos do Manuel Maurício, de alunos dos caras, dos professores de história progressistas, de alunos da Marieda, de alunos, então, eu tenho um grupo de amigos que todos viraram historiadores. Então, eu tenho esses amigos que viraram historiadores, os amigos que viraram médicos, os amigos que viraram cientistas sociais, os amigos que viraram psicanalistas, muito precisamente. E algumas pessoas, como eu, oscilaram tendendo a ser lideranças políticas, se candidataram. Eu teria que contar, seria uma longa história, como é que eu fui primeiro suplente de deputado e não me elegi no escândalo pró-consulte, porque cortaram o meu nome das listas, como foi esse processo que elegeu o Brizola aqui no Rio de Janeiro. Além disso, no Rio de Janeiro, o fenômeno político era o retorno do Brizola, então era muito diferente de outros lugares. Então, a história de cada lugar e essa circulação e esses circuitos são muito diferentes aqui. Então, eu vivi essa vida política que você contou. Quando você conta como essa chapa que você fez era o que dirigiu a luta pelas diretas. PCdoB, PDT, PT, pereré, pereré, todo mundo. Então, o seguinte, o que era comum a sua geração de 84 em diante, com a grande confluência dos grandes processos e com a luta pelas diretas, as condições se transformaram. E com a constituinte de 88 se transformaram. Então, você estava ali naquele momento de transformação. Você está no momento da glasnost, da peristróica, da crise da Guerra Fria. Você está no momento, quer dizer, nós começamos lá atrás, eu e Jânio, ainda na derrota dos americanos do Vietnã, ainda ressoava Cuba, ressoava a Revolução Cultural Chinesa, ressoava 68, mas ressoava o Terceiro Mundo, ressoava a descolonização, ressoava. Você entrou, já está na antivéspera das transformações da mídia, da Globo, você entrou. Então, é isso. Eu já fazia, no início dos anos 90, eu fazia o mestrado em História Econômica na Universidade de São Paulo e ia para São Paulo, eu fazia Rio-São Paulo na ponte rodoviária. E eu saí numa noite do Rio de Janeiro para estudar no dia seguinte, fazer as disciplinas do mestrado. Quando eu saí, a União Soviética ainda existia. Quando eu cheguei na manhã seguinte em São Paulo, a União Soviética não existia mais. Você vê que as mutações, nós acabamos, e mais, a ideia da geração de 68 era Guevara, quer dizer, o martírio da morte cedo. A nossa, a gente era viver, viver, viver intensamente, a existência, as coisas, o cotidiano, um certo realismo, um certo pragmatismo da existência, mas nós vivemos muito mais do que pensávamos. Então, eu diria que, eu olho o Jânio e eu e nós olhamos, nós chegamos, estamos chegando aos 70. é claro que a geração de 68 nos deixou muita gente que voltou, mas eles passaram, é como se eles tivessem passado, tiveram grande ação, depois eles ficaram num limbo de lutas e de questões até o retorno, eles retornaram. Nós nunca deixamos de ficar ali na cena e o que nós nos espantamos é que nós agora estamos velhos e o mundo mudou, as reflexões são completamente outras, quer dizer, o teu repertório ainda que você falou dos anos 80 ainda tem resíduos do nosso repertório, mas o pós-web, o repertório dos anos 90, o repertório não sei o quê e agora o pós-2000, quer dizer, o pós-implosão da globalização, o pós-nova-fragmentação e realidade do mundo líquido mudou sobremaneira as nossas considerações históricas, nós olhamos, assim como você diz, nós ficamos meio testemunhas da história, como você disse, desde que ponto você fala e você diz, nós passamos o tempo todo, nós vivemos a mutação, o que nos habilitou, o que é interessante, é que nós aprendemos a preservar a vida, talvez seja uma característica paradoxal do Brasil que a gente esteja vivendo, nós temos o extremo da barbárie e do discurso da morte e o extremo de um certo pragmatismo de defesa da vida, não é isso? Quer dizer, o Lula expressaria o melhorismo social do proletariado no máximo de pragmatismo e que, de alguma maneira, reduz a barbárie. De outro lado, a barbárie. Nós navegamos por tudo isso e olhamos e somos obrigados a dizer o que vamos fazer de novo? E, de novo, nós somos o... Apareceu 77. O que apareceu de 77? A ponte, quando nós assumimos nessa nossa ação de um discurso que vinha de resíduos do esquerdismo das lutas dos anos 60 para uma necessidade de uma resposta democrática na sociedade brasileira. E, de novo, apareceu 77 agora nas cartas. De novo, precisando que a gente, de novo, busque algum elemento de universalidade potencial, de defesa, de alguma referência que a gente busque de valores, de poder simbólico. O que nós tínhamos muito em 77? muito poder simbólico, muita capacidade de produzir múltiplas simbologias, mas muitas incertezas. O que nós temos hoje? Nós temos que pegar um pouco os cacos dessa crise das utopias. Nós ainda tínhamos algo da alternativa. Hoje nós temos algo... A ideia de alternativa está muito difícil. Está muito difícil. Essa é uma diferença. Mas precisamos sobreviver. Então, esse enunciado a gente tinha. Eu acho que a Laís colocou muito importante num dado momento o que foi esse pequeno grupo que eu, o Jânio e ela tivemos em comum. Foi ela dizer o seguinte. Nós fomos para a rua. Mas na hora que alguém disse abaixo da ditadura, a gente dizia não, é liberdades democráticas, é agora. Quer dizer, é como agora a gente está dizendo. Nós temos um ponto aqui incrível. A ideia de como a gente defende o Estado de direito como um elemento elementar, uma ideia que a gente jamais imaginou, que a ideia de institucionalidade jurídica democrática ganhasse uma simbologia. Apesar das instituições não existir. O problema é que nós estamos defendendo instituições que não são capazes de se defender. Então, é mais complicado ainda. A gente não está discutindo essa conjuntura. mas nós já vivenciamos um certo complicador lá atrás, uma transição controlada. Como ia ser aquilo? Foi duro e não resolveu. E nós agora estamos de novo com isso. E, de alguma maneira, voltamos de alguma maneira de volta para o futuro. Ou seja, é preciso reabrir algo que não foi feito da transição. O Jânio começou falando da transição, a Laís falou da transição. A gente volta para a transição. Marco, você é a transição. Nós fomos a ponte da transição. As suas dez anos depois, você já está na transição. Se dizia, eu acordava e o mundo tinha mudado todo dia. Agora tem a geração que acorda e todo dia tem um evento. E nós estamos reinventando a ideia de evento. Nós estamos criando um mito chamado 77. Mas nós estamos fazendo muito tempo. 68 nasce como um mito. e nós aqui estamos discutindo o seguinte, será que precisamos de um mito 77? Certamente os mitos são necessários para afastar os espectros dos fantasmas negativos, mas tem que ser um mito muito concreto. Esse mito era o quê? A ideia de ondas, de ondas de democratização. Será que vamos poder ter ondas de democratização de novo nas redes, nas ruas? Porque estamos num momento muito defensivo. Apesar do desgaste das forças bolsonaristas e reacionárias, nós estamos num momento... Então há um elemento de expectativa. Será que pode surgir uma onda? A gente não sabia que ia surgir uma onda e agora a gente tem dúvida se surgirá. Nós temos esperança que possa acontecer o que aconteceu com a gente, uma onda na qual nós vamos surfar. Tomara que essa onda venha e que a gente possa ter uma catarse de ruptura e isso é interessante. mas nós somos apenas velhos experimentados cheios de incerteza. Em 1977, nós já tínhamos alguma dúvida, já tínhamos interrogações. O Jânio fala e diz, olha, o tempo todo a gente olhava, interrogava, ia, calculava e tal. Quer dizer, nós não tínhamos... Os anos 60 foram os anos da Revolução. É diferente. O mito da Revolução era a chave de um processo. Nós já entramos numa outra coisa. hoje nós falamos inclusive de emancipação, como é a palavra, é muito difícil. Até porque se uma revolução surgir não será construída por nenhum dessas coisas que nós estamos falando. Vai sair de algum lugar que a gente sequer sabe. Como a direita saiu dos porões, talvez possa sair do subsolo alguma coisa interessante. Aí, fala. Pedro, Cláudio, com a Bocaiúva, Jânio de Oliveira Bragança, muito obrigado por esse rico diálogo no Trilhas da Democracia, que encerra uma série de programas que nasceu um pouco por acaso, quando do lançamento do livro organizado por Maria Rosário Caetano, sobre em 1977, na UMP, e foi se prolongando com a entrevista com Isabrão e agora com vocês. Muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana entrevistando um historiador que trabalhou anos com Maria da Linhares, o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, sobre resistência ao nazismo na Alemanha e ao fascismo na Itália. Até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto